Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, finalmente, esse dia chegou. Vamos transformar essa mansão da Barbie, toda rosa, toda fofa, em uma mansão dark, gótica, digna de enfeitar a minha casa. Vamos lá? Então pessoal, essa casa aqui não é a minha mansão da Barbie, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe que recentemente eu ganhei uma casa da Barbie. Só que essa daqui não é ela, tá? Essa daqui é um modelo antigo, que o meu amor achou na rua. Por coincidência, eu já tava querendo customizar uma, mas essa daqui tava pra doação na rua. A gente tava passando de carro, daí o Diogo viu e pegou. E veio aqueles trecos juntos. Aquilo ali a gente não sabe o que vai fazer. Como a gente tava passando num lugar que tinha tipo uns cavalinhos, acho que era uma fazenda, gente. Ela tava toda suja de terra. Só que aí a gente já limpou e a gente já vai começar a customizar, tá? Oi, amor! Olá! Então pessoal, já tá ali tudo pronto pra não estragar o chão aqui de casa. A gente vai pintar aqui no meio do mato, porque o mato cresce, né? Agora o piso não cresce. E eu espero que dê certo. A gente não vai só pintar ela, como a gente vai customizar ela inteira. A gente comprou, tipo, uma lareirazinha. A gente vai colocar ali. Aí tem alguns móveis que a gente vai construir. Por exemplo, aqui a cozinha. A gente vai construir a casinha, né? Tipo, aliás, vai construir a cozinha. Pintar os puxadores. A gente vai colocar enfeites. Deixar uma casa do terror, né, gente? Uma mansão tipo Família Adams. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá pronto pra customização? Tô pronto, tô pronto. Diogo vai me ajudar, gente. Nossa, tá um dia ensolarado hoje, né? Não conseguindo olhar pra câmera. Gente, eu vou colocar essa lua aqui, que eu não tô afim de estragar minhas belas unhas, tá? Ó, ninguém merece, né? Então vamos proteger as unhas. Já passei protetor solar. Mudadinho, né? Mudar nos dedos, né, gente? Pronto, foi. Mais ou menos, né? Você passou chiclete na lua? Olha aqui. Você passou chiclete na lua? Piso. Acho que lavou com água tão quente a lousa que derreteu a lua. Derreteu. Até o meu, hein? Tchau. É ele, o spray preto. Em inglês. Vai ser ele? Vai. Mate, olha que chique, vai ficar bonito. É, mate. Nada brilhante aqui. Eu espero não pintar a grama, porque finalmente tem grama aqui na minha casa, né, gente? Não tava afim de pintar a grama de preto, não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Amor, será que vai clicar? Ah, eu já não faço ideia. Tomara. Esse é só o primeiro passo, tá, gente? O primeiro passo é deixar o black. Tá chacoalhando bem? Acho que tá bom já, né? Acho que tá. Posso ir? Pode. Peraí, amor, vem cá. Vou só um detalhe. Esse daqui, ele sai, né? Isso aqui atrás ele é aberto, ó. É, mas eu acho melhor tirar. Ah, é? Ah, eu acho, porque senão vai ficar branco por baixo. Ah. Depois a gente pode montar o nosso próprio Paraná Lento, né? Entendi. Ai, meu Deus. Espero que não tenha que passar o spray e primer antes, né? Imagina. Porque é plástico, acho que pega. É? É. Será que uma garrafinha vai dar, amor? Ih, aí eu já não sei. Porque a gente voltei em uma. Ó. Você quer fazer o teste ou não? Já vai passando. É, acho que a gente vai fazer um testezinho. Ver se fixa, não escorrega? Sim. Vamos esperar um pouquinho então, gente. Gente, olha só o que o Diogo descobriu. É paint mais primer. Essa daqui, dessa marca. Então não precisa ter um primer antes, entendeu? Então vai, meu amor. Então vai. É muito satisfatório fazer isso. Eu vou deixar você fazer um pouco. Obrigado. Ó, aqui tá secando já, amor. Olha que bonito. Fica mate mesmo. Deixa eu ver que eu tô com a cabeçona na frente. Aê. Nossa, fica bonito mesmo. Bom, vou pintar primeiro todo o teto. Vem cá, amor. Olha só, gente. Que estrutura bonita. Uma estrutura gótica. Vou pintar por dentro, assim. Vai pintar tudo? Eu não sei. Acho que a gente vai acabar pôndo um teto aqui, né? Talvez, né? Dá pra construir de algum material, não sei. Vai ser mó legal detalhar ela, né, amor? Nossa, vai. Ai, amor, como já tá ficando lindo. Olha aqui na frente. Que da hora. E o adesivo, pinta por cima? Pinta por cima. Eu tirei foto, gente, dela pra gente saber. Tipo, aqui vai ter um sofá, depois... Eu não sei se a gente vai desenhar, talvez. Vai ser legal, né? Mas a gente vai ter que equipar ela, né? Ó, símbolo da Barbie gótica. Ali, ó, a Barbie gótica. Tchau, Barbie rosa. Mara que pegue no adesivo. Ai, tá pegando, amor, olha lá. Tá, tá pegando. Ó, tá ficando bem pretinho tudo. Mas isso aqui já é preto. Eu vou dar um shine, apesar de ser mate. Legal que ela tem uns detalhes no chão, né? Vai ficar mó bonita, conforme... Pinta aqui, amor, ó. Pra ver como vai ficar, é. Ó que legal que fica. Fica só o relevinho, né? Muito legal. Aí vocês perguntam, Renato, Diogo, por que vocês vão pôr isso? Não sei. Você não sabe, meu amor? Não, desde que o Diogo resgatou essa casinha da rua, ela tá na garagem faz uns dois meses, né, amor? É. Então, ela tava só esperando pra esse dia. Olha, amor, o quadro da ovelha negra da família. Não tem aquela pessoa, essa é a ovelha negra da família, não. Sabe uma coisa que eu podia fazer aqui, ó? Tá vendo que a galera tá vendo uma TVzinha? Eu podia desenhar alguma coisa pra ir na TV, assim, num Frankenstein, alguma coisa chique. Ele roubou esse praia da minha mão. Eu só quero brincar um pouquinho. É bom legal passar isso aí, né, amor? É muito. É muito. Ai, meu Deus, o bicho passou aqui. É o bicho doido aqui. Aqui dentro você pode pintar tudo, amor? Pode. Até a TV? Aham. Ih, já foi. Ah, esse aqui tem que arrancar, ó, que ele tá... Não, é o que ficar coisado, pinta por cima, amor. Depois nós cola outro. Tá. Tá legal, hein? Nossa, tá mesmo. Só vez de novo. Pode pintar mais. Pinta um cômodo inteiro. Eu tô achando que um tubo não vai dar, amor. O spray acabou, gente. Olha lá. A casa só dá no começo. Só que a gente encomendou o spray que eles entregam rapidinho. O Diogo falou, enquanto isso eu vou encapar o carrinho. Que ele quer customizar o carrinho também. Só que eu acabei de perceber que a fita também acabou. Really? Aham. Ai, ai, ai. Faltou um pedaço. Acho que tem na garagem, cara. Acho que tem na garagem. Chegaram... Três. É... Agora vai dar pra terminar. Agora vai. Gente, essa aqui é outra marca, porque não tinha aqui perto de casa o Poe me entregar rapidinho, da marca que a gente tava usando. Então a gente ia ter que pegar o carro e ir lá, né, amor? Na... Na home de Poe. Home de Poe. E demorar pra caramba, né, amor? Mas esse aqui é mate também. Tá falando que tem primer, não tem? Tem primer. Tem? Ah, então tá. Tem, ó. Pente em primer. E aí, pessoal, enquanto a gente ficou esperando, chegou super rápido. Uns 15 minutos. A gente ficou debatendo o que a gente ia fazer na casa. A gente teve tanta ideia, legal? Tipo, adesivo. A gente não vai colar nenhum. Vai ser tudo real, oficial. Não vai ter nada de papel nessa casa, entendeu? É? É. Não é? Você tá linda. Obrigada. Aí aqui, ó, pra pessoa não despencar, a gente vai pôr uma gradinha, vai pôr vaso, vai pôr espelho, vai pintar os detalhezinhos, ó, tipo esses detalhes que estão escondidos. Vocês vão ver, gente. Enquanto vocês não veem, já deixa o like aí, porque vai dar um trabalhão enorme isso. Ajuda muito a gente a ficar empolgado e continuar trazendo esses conteúdos diferentes. Meu dente tá sujo? Não. Deixa meu dente partir. Comer no barrinho, seria? Não. Gente, tô aqui numa loja muito legal. Ó, tem até umas casinhas já prontas pra vender de madeira, ó, que legal. Isso aqui, 90 dólares. Aí se você quiser comprar ela já pintada, assim, de ele tá 240. Tá vendo como é bom ser artista? Você economiza. Parece a casa da Annabelle, não parece, amor? Essa aqui, ó. Essa aí, parece muito. Nossa, gente, ó, é um hobby, tá vendo? O pessoal compra pra... E aí, do lado de dentro dá pra você customizar. Quem sabe um dia a gente não faz uma assim, né? Bom, mas eu vim atrás aqui só aqui, gente. Desses móveisinhos e tal. O que você achou aí, amor? Nossa, senhorinha, eu achei muito legal. Acho que tem um avião com candelabruzinha. Se não é candelabruzinha, não sei. O Lumiere da Bela e a Fera. Amor, segura esse. Esses estão lindos. Eu achei que eu segurei já. Que assim, né, gente? A gente tá pondo a nossa arte em prática, mas tem coisa que a gente não é artesão, né? Pra esculpir essas coisas, assim. Então tem que comprar pronto. O micro-ondas, né, não precisa. Fica muito... Quebra esse encanto da casa. É. O micro-ondas deixa pra vida real. Ó, máquina de costura. As cinturinhas são legais. Olha, as vêm com a estantezinha já. Nossa, tá lindo. Ó, tem até decoração de Natal, amor. Pra pôr no época do Natal. Muito legal. Nossa, isso aqui é um negocinho de ovo? Acho que é pra Páscoa, não é? Ou não? Isso é ovo. Não, é um ovo livre de receita. É um negócio de fazer, ó. Pra fazer uma tapioca. Crepioca. Ai, que da hora. Olha esse aqui. Achei bem bonitinho. Tapetinho. Ah, que fofo. A gente tem um assim na nossa casa, real. E tem... Amor, olha só. Só que esse daqui eu acho que já é muito grande. Eu também acho. Olha. O tamanho da casinha. Vem banheira, privada, pia. Esse daqui não seria útil também porque já tem pia, né? Ah, é? Lá na casinha. Ó, armário. Coisa pra banheiro. Eu comprei um parecido com esse, gente. Na Temo. Só que eu paguei bem mais barato. O legal de você comprar online é que é mais barato. Esse aqui atrás tem o preto, ó. Nossa, que lindo. Tá muito lindo. Esse piano tá muito legal também, amor. Que café, né? É. Tem banquinho. Tem... O que é isso? Uma canela de lavar e secar. Ah, que legal. Ó, tem coisa assim. Tipo assim, na sua casinha tiver um bebê. Você põe... Ó, amor, tem até chão. Ai, meu Deus. Enfia ali, amor. Chão de madeira. Só que aí você tem que cortar de acordo com o formato da casa. Cerquinha pra você fazer a parte de fora. Nossa, eu quero, amor. Isso aqui vai ficar lindo. Dá pra gente pintar. Tem a branquinha já também. A nossa casa é gótica, homem. Ah, é? A gente vai pintar de preto. Tem aqui também umas coisas, né? Tem até luz pra você quiser. E tem uma coisa que eu achei muito incrível, que é o fato de ter ventilador. Nossa, isso é muito legal. Olha esse aqui, gente, que legal também. Esse aqui. Esse aqui eu acho que acende, amor, ó. Eu acho que sim. Esse é pra você fazer uma parte externa, né? Legal. É. A nossa casinha não tem parte externa, então eu não vou levar. Mas olha que legal, gente. Muito legal. E o legal é que a gente pode ir incrementando com o tempo, né? Tipo, ah, porque eu mesmo nem sei. Eu vim aqui, gente, de sopetão. Olha, eu já vou falar. Não tem muito a ver com arte, que nem você falou. Fala, pessoal. Comenta aí. Casinha vintage, gente. Se vocês quiserem que, meu amor, faça uma casinha dessa. Daí faz comprando as coisas. Sim, sim. Você vai me ajudar? Estilo Anabel. Sabe? Tipo esse aqui, ó. Você vai me ajudar? Vou, claro. Gente, por favor, comenta então. Vou pegar uma dessa aqui. Essa aqui é igualzinha a casa do Michael Myers. É o mesmo... Parece a casa daquele Cycle também, sabe? Parece. American Cycle, eu acho. Não, é American Cycle não. Não, é só Cycle. É Psicose, é. Então é Psychose, eu acho. Sei lá. Olha que legal. Esse aqui, você já monta... Já vende, tipo, como se fosse a Ikea da casinha. Você compra o cômodo pronto, ó. Nossa, que legal. Um baratinho também, né? Ó, esse aqui, gente. 5 dólares. Esse aqui é pra quem é roqueira. Ah, então esse aí é pra nós. Vamos ver, amor. A gente acha mais alguma coisa aqui. Tem porta, ó. Essas aqui não vai rolar, né? Ó, tem até a família já aqui. Será que a gente pode fazer depois? A gente tem a minha família. Aham. Ó, transformar a menina na Anabelle. Legal. Legal. Essa família já tá meio de terror, eu achei. A cara é isso. É, esses bonequinhos são meio de terror. É, muito fofo. O que mais que a gente vai levar? Vamos ver. O que você acha que ficaria legal, amor? Ah, eu acho que esses aqui foram que deu um da hora, né? Nossa, amor, tem uns muito baratinhos, ó, esses cookies. Que bonitinho. 99 centavos? Que baratinho. Gente, tem casinha de cachorro, donut, sorvete. Bom, vamos ver. Olha, tem até louça. Louça prata. Tem panela. A gente tá bem legal. Eu queria dourada. Ó, tem aqui umas bem legais. Ok, amor. Parece louça aqui embaixo, ó. Ah, olha. Essas estão chiques. Esse aqui já é um kit mais caro, mas olha que interessante. É, quanto é esse, amor? Esse já é 17. É, nossa, mas parece louça real, né? Sim. Olha esse aqui que legal, pra fazer uma lareira. Ah, a gente comprou uma lareira já lá em casa. Sim. Ela até acende, eu acho que tem como pra bateria. Ó, patinho de borracha. Que legal. Ó, esse aqui é uma bandeja de prata. Tô pensando em ver esse aqui, ó. Esse kitzinho. Tá tão baratinho. Ela tá baratinha, né? De panela e tal, pra dar uma enchida na casa. Ai, ai. Nossa, é pesado. Kit de arte, olha que legal, amor. Nossa, que bonitinho. Muito fofo. Tapetinho. Tá, tem coisa demais aqui, gente. Muito legal essa loja. Pessoal, por isso que o Diogo já falou, né? Vou repetir aqui. Não esquece de deixar o like. Você pediu o like? Não sei, deixa o like. É. E casinha vintage. Pra gente continuar trazendo mais vídeo diferente. Porque a gente, agora a gente tá animado. Mas depende de vocês também colaborarem. Com certeza. Bom, vou pegar mais uns negocinho aqui e vamos pra casa terminar o projeto. Muito que bem, pessoal. Eu já cheguei aqui na minha casa. Tá um calor, gente. Aqui vai começar o verão. Eu não tava afim de ficar socada lá no estúdio. Então nós vamos fazer aqui na sala mesmo, tá? Eu vou só dar uma recapitulada em algumas poucas coisas que eu já tinha aqui. Que eu mostrei em outros vídeos que não eram esse no caso. Ó, eu comprei esse aqui na... Acho que foi na Shein. Se eu não me engano, não vou lembrar, gente. Comprei quadrinhos de arte. Que também foi... Acho que na Shein, ó. Tem esse aqui. Outro igual. Que a gente vai pôr na casinha, ó. Tem vários legais, gente. Tem uns até do Van Gogh. Olha esse que bonitinho. Tem vários de barquinho. Esse. Noite estrelada. Outro barquinho. Mínimo na lisinha. E esse que eu esqueci. É a Vênus de... De... Completem aí nos comentários que eu esqueci. Aí, gente. Também tenho aqui dois vasinhos que eu fiz naquela maquininha de argila. Lembra, gente? Eu testei aqui no canal recentemente. Daí eu pintei com cores que eu achei que combinariam aqui pra casinha. E é isso. Ah, eu também tenho mais coisas. Pera aí. Eu comprei mais coisas. Vou mostrar tudo que eu comprei. Esse aqui eu comprei numa outra loja outra vez. Que é uma lareira, gente. Deixa eu tirar da embalagem. Ih! Ela acende, amigos. O quão legal é isso? Ó. Ela é de gesso, branquinha. O legal dela ser branquinha é que vai dar um destaque na Casa Preta, né? Ó. Ah! Uh! O quão legal é isso, gente? Tem um botão aqui, ó. Ah! E vai dar um clima, hein? Uau! E esse espelho, ó. Vou pôr na parede e vai ficar um luxo. Olha que graça, gente. Olha essa moldura. Que linda. Aí, pessoal. Lá na loja eu peguei essas plantas aqui. Que parece um brócoli. Que é pra dar um ar, assim, bem casa assombrada, né? Olha no detalhe esse brócoli. Fala sério, gente. Fala sério. Comprei a cerquinha. Que eu acho que a cerquinha eu vou ter que pintar de preto. Candelabro. Tudo bem baratinho nessa loja. É... Vassourinha. Vem três vassourinhas. Panelas. Ó, meu amor, ali. Uau! Panelas, né, gente? Porque não tem como uma casa ser funcional sem panelas. O mais legal que eu nem mostrei pra vocês lá, ó, gente. Sofá. Quer dizer, poltrona. Banquinho pra pôr o pé. Sofá. Mesa. E... Um banquinho? Não sei, gente. Mas eu vou acostumar o Birodil, só. Vai combinar muito, né? Ó, eu achei que tava um preço bom também. Esse aqui eu paguei 12 dólares. Essas foram as comprinhas da mansão, gente. Vamos começar, então, a colocar tudo no lugar, tá? É... Eu já terminei de pintar, né? Fazer os detalhes aí, como vocês viram. Agora é a hora, então, de colocar tudo no lugar. Aqui é um quarto, eu acho. Uma sala. Vamos começar colocando esse... Esse sofá, gente, que eu tô ansiosa. Gente, eu tô impressionada. Vocês não vão acreditar. Esse sofá, ele realmente é de tecido. E, ó, ele é fofo. Meu Deus, que negócio bem feito. É um sofá real, em miniatura. Ai, o quão lindo é isso, gente? Fala se esse sofazinho não merece o celular aqui. É muito lindo. Vamos botar ele aqui, ó. Ah! Diferente pra TV. Essa TV aqui, gente, ela não tá passando nada por enquanto, tá? Que depois o Diogo vai fazer um desenho pra gente pôr ali. Tô um pouco atrapalhada, porque essa é a primeira casinha que eu faço. Tipo, eu tô pôndo os móveis, talvez depois eu troque eles de lugar. Talvez eu vá pintar mais algumas coisas e derrube tudo os móveis. Mas nós vamos fazendo junto, pessoal. Gente, até o banquinho aqui da poltrona, ele é estofado. E aqui, ó, pasmem. É madeira! Fala sério. Eu acho que esse kit aqui, eu vou deixar ele todo junto. Eu acho, não sei se vai caber, né? Talvez eu coloque a poltrona ali no quarto. Não sei se vai ficar too much. Faltou uma cortina, né, gente? Talvez se eu comprar um tecido, eu consiga fazer... Ah, eu acho que eu tenho um tecido, mas é branco. Teria que ser um tecido preto pra ficar legal. Ó, qual que é a funcionalidade de um sofá aqui? Esse aqui tem que ficar aqui, né? Talvez tem que ter uma mesinha no meio. Assim, deixa esse banquinho aqui, ó, que faz igual aqui em casa. Quando vai pôr o pé, tira e aí coloca aqui. Não sei se faz sentido pros senhores. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Tá, por enquanto eu vou... Esse aqui fica aqui, ó, pra pôr o controle remoto. Deixa eu passar aqui assim. Esse aqui aqui, o banquinho aqui. Ai, gente, o que eu vou fazer? Acho que esse vai pra outro lugar. Não tem espaço. Meu sofá meio de quina, né? O que vocês acharam? Ó, gente, tá uma coisa bem familiar, já, né? Aqui que eu reparei agora com a luz, ó, que ficou com essa falha. Acho que depois eu vou colocar um papel de parede aqui. É, ó... Era uma casinha que tava no lixo, né, gente? A gente tem que lembrar disso, né? Só voltar pro começo do vídeo. Ela tava num estado pericletante, a coitada. Tá, aí ali a gente vai por um desenho. Talvez assistia um Frankenstein, né? Que dá pra enfiar um papel aqui, ó. Esses símbolos da Barbie, gente, eu não sei. Eu tô pensando em tirar eles com faca quente. Cortar, é... Tirar o plástico mesmo. Porque eu acho que tá destoando um pouco. Não sei, pessoal. Depois, essas rebarbinhas da tinta, ó... Que tá vendo? Borrou um pouco. Eu vou arrumar, eu vou passar o preto também, tá? Mas assim, ó... Eu acho que ficou legal. Eu tirei aquele banquinho aqui. Eu acho que essa lareira vai ficar muito mais legal aqui. Na sala, né? Dando uma esquentada no ambiente. Acho que ficou mais legal aqui. Deixa eu desligar ela. Aqui é onde que eu enfiaria a lareira, né, gente? Também combina com as listras aqui, ó. Eu custei assim. Esse banquinho aqui, só Deus sabe onde eu vou enfiar ele. Vou deixar aqui, por enquanto. E o candelabro... O candelabro não, esse treco eu fiz. Esqueci o nome. Ai, gente, as velhinhas saem. Olha que lindo. Repara, gente. Tem até a pontinha do pavio, ó. Que legal. Realmente, eles fizeram um candelabro mesmo. Que legal. Ó, aqui em casa eu tenho um na minha própria sala, assim. Em cima da lareira. Ai, que lindo que ficou! É, já deu uma disfarçada ali. Porque eu não vou pôr papel de parede hoje. Tipo, eu tenho que achar um papel adesivo e pôr aí, né, gente? Essa casinha, ela vai dar um trampo lascado. Mas eu poderia já colocar uns quadros, né, não? Nessa sala. Não sei se eu quero ligar um quadro aqui. Ficaria um pouco cafona. Vamos ver a Mona Lisa. A Mona Lisa tem que ter mais destaque, né, gente? Não aqui do lado da TV, né? Meio ridículo isso. Talvez esse espelho aqui em cima, ó. Pra dar um charme, uma elegância. Não sei. Ai, aqui na cara da Barbie, ó. É o closet. Eu poderia colocar o espelho aqui, ó. Ia ficar bem mais legal. Eu vou colar esse espelho aqui, gente. Porque assim, eu não preciso nem recortar esse. É um truque, né? Ah, vai ficar ótimo. Gente, eu tenho aqui um bloco de folhas, ó. Tô vendo com várias estampas. Eu tava pensando se eu pegasse alguma estampa e colocasse de papel de parede. Vamos fazer um teste, ó. Deixa eu afastar melhor pra vocês verem. Ah, eu vou colar o espelho ali, tá, gente? Só tô esperando a cola quente esquentar. Ó. Tem de zebrinha. Tem vários, ó. Tem uns assim, meio doido. O sofá já tem listro, ó. Tem de vaquinha, tem preto. Talvez se eu usasse ali de papel de parede... Porque é um papel, né? Papel pra craft. Vamos fazer um teste? Eu falei que talvez eu arrumasse as coisas e tirasse tudo do lugar. É que, né? Nada aqui é programado, gente. Tudo é natural. Esse de zebrinha é um pouco sem classe pra colocar. Talvez uma onça. Listras. Nossa, acho que listra fica lenta também. Dá uma casa meio maluca, né? Ó. Esse papel de listra. Ele é tipo... Nossa, ia ficar listra na parede e listra no sofá, ó. Ah, não. É confusíssimo, né? Ó, sério. Talvez em outro cômodo. Ah, onça. Eu acho que vai ficar legal. Hum! Ó, gente. Basicamente... Nossa, precisa ser uma vaquinha. Amor, o que você achou desse papel de parede? Nada a ver. Esse papel de parede ficou bom ou não? Ficou quase que legal, ó. Você achou? Será que põe o outro estampa? Não, esse tá muito feio. Parece vaquinha de longe? Parece. Ah, não era vaquinha que eu queria. Vou tentar outro, gente. Que esse eu achei que ficou... Vamos tentar esse de ondas. Ah, eu gostei mais, gente. Vamos ver se vai combinar com o sofá. Nossa, eu vou chamar isso aqui de ambiente da vertigem. Nossa, que loucura. Vamos colar isso. Acho que eu vou colar com cola branca, né? Sabe o que eu achei mais interessante, gente? Deu certinho, ó. Eu só dobrei aqui atrás. Deu certinho o tamanho pra colar, ó. Que loucura. Na verdade, eu acho que eu tenho que diminuir um pouco o tamanho pra aparecer. Não, não. Deu certinho mesmo. Eita. Gente, vou colar, ó. Já peguei a cola, já peguei o papel, já cortei. Vamos colar o papel de parede. Minha primeira vez colocando papel de parede em uma casa de boneca. Na real, eu nunca coloquei papel de parede nem numa casa real, gente. Mas eu vou falar pra vocês que eu tava pensando em pôr no meu quarto. É bom que eu já vou treinando. Ah, pincel com cola. Agora eu vou besuntar a folha. Ó, gente, eu vou enfiar aqui. Ó o cachorro. Vocês já estão acostumados, né? Ainda mais que hoje eu tô fazendo uma sala e tá as janelas tudo abertas. Nossa, tá um pouco desincronizado, peraí. Tava indo pro outro cômodo o papel, não tava elegante. Espero que essa cola colhe, né? É, ficou uma cola meio mais ou menos. Peraí que eu vou ajeitar. Amor, você acha que ficou cafona esse papel? Não, ficou muito legal, né? É sério? Aham. Então, eu tava pensando aqui. Vai ser uma casa maximalista, gente. Igual a minha. Cheia de quadro, cheia de cores e texturas. Tô falando igual o Ronaldo S. Cores e texturas. Ó, gente. Profissional, ó. Olha, gente, perfeito. Ficou perfeito. Ficou melhor que o de vaquinha, não ficou? Ficou bem legal. O jogo tá aqui só de palpiteiro, mas eu já vou pôr ele pra trabalhar, já. Ó, gente, como ficou mais aconchegante. Não é? Faltou um tapete aqui, hein, ó. Você não acha, amor? Nossa, pior que lá tinha um tapete, mas não ia combinar com a estética da casa. Estética, amor? Amor, não, o que é isso aqui, ó? Agora, cara. É, porque, né? Ó, gente, com um pequeno detalhe, já fez toda a diferença. Detalhes, amiguinhos, detalhes. Amor, tá faltando um desenho aqui, pelo amor de Deus. Então, gente, ó, com a lareira acesa, bem chique. Imagina você nessa casa. Ó, mudança de cor do ambiente, ó. Num dia ensolarado, num dia chuvoso. Tô mudando tudo na ring light da blogueira aqui, ó. Deixa eu apagar. Uh! Olha esse aconchego da lareira. Tem até ASMR na casa. Borrou tudo. Pera aí, aí. Então, gente, aí aqui, ó, dá pra ir trocando os desenhos, entendeu? Cada dia é um filme, né? E cada dia vai ser um desenhinho. Porque o meu amor vai fazer o primeiro desenhinho aí. Amor, eu quero uma coisa do Frankenstein. Tá. Pode ser? Pode. Pronto, gente, ó. Passei cola quente aqui. Não sei se já esfriou. Vamos ver se vai fixar. Uh! Fixou. Ai, que legal. Esse teto aqui, gente, ele é o teto da casa da Barbie, né? Porque aí você pega o boneco, enfia. Ó, eu tenho uma casa ali da Barbie nova. É assim o teto, aberto. Gente, olha que diferença a estrutura dessa casa da Barbie. Pra essa aqui, que é mais antiga. Alguém sabe qual que é o ano dessa casa? Mas, assim, eu achei muito legal. Parece aquelas casas de São Francisco. Coloca aqui, amor, uma casinha de São Francisco. É muito legal como que vai evoluindo os estilos das casas da Barbie. Os estilos das casas de Barbie conforme os anos vão passando, né? Inclusive, tem até alguns vídeos aqui na internet, tipo, mostrando todas as casas da Barbie. É muito legal, gente. Mas, enfim, voltando à nossa customização. Como a gente não vai brincar de boneca nessa casinha, enfiar a boneca por cima e tal, eu tava pensando em fechar os tetos. Mas isso eu vou fazer por último, porque senão vai ficar escuro, tá? Por hora eu vou continuar trabalhando aqui. Tava pensando até em colocar um outro papel de parede aqui. Porque aqui também tá com esse... Tá vendo, ó? Eu pintei por cima do papel, porque eu já tinha uma noção que eu queria fazer isso, né? De colar um papel de parede. Então, eu acho que eu vou colar um papel de parede ali também. Esse é o próximo passo. Aqui, eu acho que vou passar uma tinta espelhada pra ficar com o espelho, sabe? Aquela sensação de um espelhão. Agora, eu queria colocar um quadro aqui. Eu acho que tá faltando um quadrinho aqui, ó. Pequenininho, não sei. Eu acho que esse quadrinho do Van Gogh, como ele tem uma cor quente, vai dar uma quebra muito louca, gente. Vai ficar muito da hora ele aqui, ó. Talvez eu ponha mais um aqui em cima. Ah, que legal! Deixa eu ver se tem mais algum que combine. Talvez a Mona Lisa mesmo, gente, é. Uma Mona Lisa... Ah, não sei. Vamos colar um primeiro. Meio que tá ficando uma réplica da minha casa, gente. Eu queria pôr esse aqui, ó, mas não tá agudando. Essa parede é meio inclinada. Ai, que pena. Não vai. Acho que vou ter que pôr em cima aqui, ó. É, aqui foi. Amei, gente. Uma maluquice sem fim. Agora eu tô vendo, gente, qual papel de parede eu vou pôr aqui. Ó, esse eu acho que vai ficar muito legal. Ou esse. Porque outro igual, eu até tenho aqui mais um papel. Eu achei que não ficou legal. Igualzinho. Vou falar pro Diogo escolher. Amor. Oi. Ó, qual papel de parede aqui? Você tá conseguindo ver? Qual. Esse. Certo. O Diogo que vai escolher, gente. É a responsabilidade. Ou esse. Esse. Ah, eu também gostei mais. Gente, é mais fácil eu passar a cola direto ali do que passar no papel. Que agora já é a minha segunda aplicação de papel de parede. Eu já tô mais profissional, entendeu? Então vamos dar umas pinceladas aqui. Então, gente. Eu tava vendo aqui. Eu acho que eu vou comprar uns tecidos pro chão. Pra gente fazer os tapetes, sabe? Eu acho que vai ficar mais legal. Vai dar mais textura, sabe? Na casinha. Ah, gente. Eu tô pedindo bastante vezes pra vocês engajarem no vídeo. Comentar e tal. Porque hoje em dia, muita gente... Quer dizer, hoje em dia quase ninguém, né? Faz mais conteúdo, assim, com bastante trabalho. Vídeo longo e tal. Então, assim, é uma forma de vocês apoiarem aqui o canal. Pra eu continuar motivada a fazer esse tipo de vídeo. Que no caso ninguém mais faz. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá. Eu acho que assim vai ficar mais coladinho. Acho que assim vai ser melhor. Só que eu não medi antes de passar a cola. Tá acelerando totalmente. Ai, que não é difícil fazer isso só dobrar. Ó, tamanho perfeito. Ai, tomara que eu consiga colar certinho. Tem que ficar tudo abaixo dessa barra aqui, ó. É. Com um pouquinho desalinhado. Mas nada demais. Nada que vocês perceberiam se eu não abrisse a minha boca. Assim, o papel aderiu bem mais. Do que passando a cola já no papel. Aqui, eu não sei o que vai ser ainda, gente. Mas como o closet nessa casa. Ele fica no primeiro andar, ó. Tem a sala. O closet aqui. Eu pensei em aqui ser o quarto. Porque eu acho que no andar de baixo é o banheiro. E a cozinha, eu acho. Não sei. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas tá com cara de quarto aqui, né? Pessoal, meio que eu peguei a imagem oficial que eu tava perdida. O que eu ia fazer, o que aqui, né? Põe a imagem oficial aqui na tela, amor. Só pra eu, assim, pro pessoal entender como que era a casinha quando ela era nova. Aqui, realmente, é o quarto. Então, a gente acertou. Aqui, o closet. Acertamos também. Aqui, pessoal, vai ser uma sala de jantar. Certo? Então, eu achei que combinaria. Porque aqui vai a mesa, né? As cadeirinhas e tal. Esse papel de parede aqui. E aqui seria uma parte que ela coloca o pet e tal. Mas a gente ia precisar fazer igualzinho, né? Então, eu optei por já cortar o papel igual. Pra dar a continuidade desse... Aí tá bom, gente. Vocês já entenderam, né? Daqui a pouco eu colo. Pra dar a continuidade desse cômodo aqui. Como se fosse um cômodo só, né? Aí talvez eu ponha um vasinho de planta no meio depois. Não sei. A gente vai ver. E aqui, pessoal, vai ser o banheiro, né? Aí aqui no banheiro vai ter banheira. Porque é um banheiro bem grandão. Vai ter privada, né? Obviamente. Mas assim, na imagem eu acho que eu não vi privada. Mas enfim, no meu eu vou pôr privada, né, gente? Tem que ter uma privadinha. E aqui embaixo é a cozinha. E aqui seria a garagem, no caso, né? Pra pôr o carro. Eu não sei. Eu tô pensando em pôr um chão de grama aqui. Comecei a pensar melhor no que eu vou fazer na casinha hoje, viu, gente? Agora eu vou colar esses papel de parede. Gente, isso aqui é um projeto que tem que ser feito com calma, sabe? Não adianta fazer correndo. Eu já tinha dado um spoiler lá nas minhas outras redes. Inclusive os senhores depois vão lá me seguir, tá? Tá aí na tela. E... Faz um bom tempo. Tanto que no começo do vídeo, eu já tô até bem diferente do começo do vídeo, né? Mas é desse ano, tá, gente? É de alguns meses atrás, só. Mas... O pessoal ficou me cobrando. Cadê a casa e tal? Mas é que como eu quero pegar pra fazer com calma, hoje era um dia que eu tava mais, assim, tranquila. Daí eu falei, tá, hoje eu vou dar continuidade. Porque essas coisas a gente tem que fazer também quando tá com vontade, né, gente? Se não fica feio, daí não compensa. Fazer de qualquer jeito. Porque eu peguei isso aqui pra fazer pra mim também, né? Então tem que ser quando eu tivesse bem na vontade de continuar e tivesse ideia do que que eu queria fazer aqui pra ficar legal. Porque depois eu vou manter essa casinha, né? Não vou jogar ela fora. Eu acho que eu vou até, gente, colocar ela pra enfeitar na minha sala de jantar. Que é onde tem mais espaço. Você acha que ia ficar legal, amor? Eu acho não, amor. Tô usando uma cola aqui, pessoal, mas não é a cola branca comum. Com essa mod pod aqui que ela cola um pouco melhor, né? Porque não sei se cola branca normal ia começar a descolar. Essa daqui eu sei que não descola. Então tô passando ela. Aí depois, se eu ver que o papel tá ficando amarelado demais, alguma coisa assim, eu vou passar por cima a cola também. Vai ficar um pouco brilhoso. Eu não gostaria, né? Mas se eu ver que com o tempo tá ficando meio zoado, daí eu passo uma cola por cima só pra criar uma camada de proteção no papel. Que aí fica aquele transparente, sabe? Tipo, quando a gente fazia aquele projetinho de escola, que aí tinha que besuntar tudo na cola. Não sei se vocês fazem isso ainda, quem é mais novo. Sabe que é muito legal, gente? Dá pra colocar também luz no teto. Tô pensando aqui em comprar uns lustres. Eu acho que vai dar um tchan. Além dos tapetes, né? Eu vou ter que comprar um monte de coisa pra essa casinha ainda, pessoal. Vou colocar assim, ó, pra acompanhar o corte. E o pior, gente, é que eu tô usando esse papel aqui e eu nem tinha comprado ele pra isso. Isso que é bom ter um monte de tralho em casa que você sempre pode usar pra alguma coisa, ó. Aí, gente, aqui é o banheiro, né? Daí eu tava pensando, porque isso daqui não é uma janela, nem nada. E aqui na sala de jantar não tem parede pra pôr quadro. Ali em cima a gente já colocou alguns, né? Então, aqui no quarto eu não vou colocar quadro, que eu vou deixar... Tô pensando em pôr um lustre aqui, a cama e tal. Eu tô pensando em pôr alguns quadros aqui no banheiro, ó. Ficar um banheiro francês industrial, né, gente? Porque aqui embaixo na cozinha também vai ficar legal, né? Talvez um outro, né? É verdade. Será que dá pra pôr aqui? Esse aqui tem cara de quadro de cozinha, não tem? Eu acho que eu vou colocar ele lá. Tá, mas tem alguns, tipo esse aqui. É muito quadro de pôr no banheiro, ó. Acho que ficaria legal aqui. É, eu vou colocar alguns aqui. Você acha que vai ficar legal, amor? Eu acho. No fim, eu acabei colocando todos os quadrinhos aí, porque eu não tinha mais pra preencher. E aí eu ia ficar com muita agonia se eu tivesse que encomendar e esperar uma semana pra chegar na mesma loja. E eu achei que ficou bonitinho, gente. Ficou cheio de navio, noite estrelada, Vênus. Uma coisa, assim, bem aleatória. Mas ficou legal. Ficou um pouquinho torto, mas é o charme, gente. Quem não tem um quadrinho torto em casa? Aqui na minha casa tem um monte. Esse móvel aqui do banheiro, eu vou separar ele, gente, porque eu vou pintar, tá? Ele não tá na estética da casa. Eu vou pintar ele de branco pra ele combinar com os outros móveis. Ou de preto mesmo. Mas eu acho que branco, como a pia já é branca, vai ficar legal também. Daí ele vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Que tem um janelão. Ih, não tá dando pra vocês verem, peraí. Daí eu vou deixar esse móvel nesse cantinho aqui. Tem esse janelão. E aqui vai ter a banheira. A privada que é um mistério, né, pessoal? Porque se ficar sem privada, vai ficar muito aleatório. Eu acho que eu vou colocar talvez aqui, ó. E a privada ali no cantinho escondida com a banheira aqui. E aí não vai ter chuveiro, eu acho. Não sei. Gente, eu quero muito que vocês deixem sugestões nesse vídeo, tá? De continuação pra casinha. Porque assim, eu vou fazer mais algumas coisas, mas como é muita coisa, como o vídeo já tá muito longo, eu tenho que encomendar algumas coisas ainda. Vai ter parte 2, tá? Então eu preciso que vocês me ajudem a montar essa casinha. A gente vai montar juntos. E vocês vão comentar as ideias de vocês aí embaixo, que eu vou ler todos os comentários. E vou escolher algumas ideias, tá? Pode viajar aí, me ajuda. Eu vou indo adiantando o máximo aqui, pessoal. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que talvez eu teria que colar só no final. Mas eu sou muito ansiosa, então eu já vou colar. Porque eu quero que passe essa coisa de casa, no meio da floresta, casa da bruxa maluca. Eu diria bruxa chique, tá, minha gente? Então eu já vou colar esse moss aqui, que seria tipo um musgo, né? Eu sempre fui doida pra comprar isso aqui, mas eu não sabia pra quê. Agora eu tenho utilidade... Gente, tô chocada. Ele tem a textura de um mato real. E ele é meio úmido. Ai, tem um cheiro estranho. Será que isso é real, amor? O que é? Esse moss? Pode ser. Deixa eu ver. Gente, é real isso aqui. Eu achei que era falso, uma agulha real. Tá, aí eu vou colar uns moss aqui, ó. Ah, vai ficar muito da hora. Vou colar com cola quente, tá, gente? É, não vai ser uma tarefa muito fácil colar isso aqui. Pra cola quente solta uns fios, ó. Já soltou uma pelota aqui. Ai. E a minha cola quente, ela ainda tá com problema, que eu comprei o tamanho errado da cola, ó. Que maravilha. Colou? Ai. Esses fiozinhos, é só puxar. Tá, eu vou tentar colar com uma outra cola. Vamos ver se é melhor. Eu acho que outra cola nem segura, né? Vamos ver. Tipo aqui, ó. Tá com essa mancha, eu vou colar uns moss aqui. Vamos ver. Espero que cole. Hum. Acho que cola, gente. Que bom. Que assim dá pra colar mais tranquila. Uuuu. Uau. Olha como ficou com o moss, gente. Olha como já deu outra cara pra nossa casinha. Gente, se voltar pro começo do vídeo e ver o jeito que ela tava quando a gente pegou ela na rua e como ela tá ficando da hora, nem parece, né? A mesma casinha. Deixa eu baixar a luz aqui pra vocês verem o clima da lareira de novo. É, realmente tá faltando um tapete aqui, né? O quarto também. Depois eu vou tirar aquilo, a gente vai construir um teto. Mas assim, pessoal. Olha eu ali. Olá! Eu acho que pra um começo ela já tá bem, né? Evoluída, ó. Bem baixo só que a gente quase não mexeu, né? Botei ali só uma vassoura pra dizer que não botei nada. E depois, pessoal, eu vou colocar também mais esses musgos, né? No andar de baixo. Talvez eu coloque um pouquinho ali, uma grama ali. A gente pode construir... Como é o nome, amor? Aquele negócio que põe planta? Ah, eu não sei. Vaso? Um vaso ali embaixo? Brincadeira. Ó, ali dá pra gente pôr uma plantinha. Deixa eu dar um zoom. Um jardim? Não, não. Acho que era tipo uma clarabóia, não é? Uma coisa assim? Não sei. Se a clarabóia tem que ter o teto aberto, né? Sei lá, gente. Ajudem-nos. Ajudem-nos. E, bom, por hoje eu estou encerrando. Pessoal, querem parte 2? Porque eu vou terminar de qualquer jeito, tá? Vocês querendo ou não. Então vocês têm que comentar a parte 2 pra eu gravar, tá bom? Por favor. Olha o engajamento aí, hein? Tem um inseto aqui no meu braço. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do começo da nossa mansão. Vamos chamar ela de Mansão Darkzuna. Vejo vocês no próximo vídeo. Galera, se inscreve no canal. Essa semana vai ter mais um monte de vídeo no canal, tá bom? Aproveitando que a gente comprou algumas coisas nesses sites, ó. Tipo os quadrinhos e tal, que fez total diferença. Eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo testando os materiais dessa loja, tá bom? Clica aqui. Vai lá assistir que tem muito conteúdo legal nesse canal, tá bom? Beijo, gente. Tchau! 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 Tchau!